Meu amorzinho da vida! Tudo bem? Como é que tá sendo a semana de vocês, amiga? Porque hoje nós estamos na semana do Natal, né? É difícil acreditar? É difícil acreditar, mas nós estamos na semana do Natal, então hoje eu vou trazer pra vocês três penteados super fáceis pra gente tá usando na noite de Natal, usando no almoço de Natal, enfim, do jeito que vocês quiserem, tá bom? Penteado do amor, se vocês gostam desse tipo de vídeo, que é bem raro vir aqui no canal com esse tipo de vídeo de cabelinhos, deixa o like pra você ver que vocês gostam, tá bom? Se inscreve no canal também, tem uma playlist aqui, se eu não me engano, de cabelos, tá? Provavelmente esse vídeo aqui vai ficar nessa playlist, então se vocês gostam, deixa o like, se inscrevam e vamos começar esses penteados fofos. Ó, meu cabelo tá aqui já, vocês estão vendo? Claro que aí tá. O primeiro penteado que eu vou fazer é um penteado que eu postei lá no Instagram E como tem muitas de vocês que não tem Instagram, eu vou fazer aqui também, ó, vou partir aqui no meio, bem no meio do cabelo Assim, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas duas partezinhas aqui, ó, tá vendo? Eu vou pegar uma parte aqui, assim, ó, e vamos fazer tipo uma xuxinha, ó, pegar aqueles elastiquinhos de silicone, ó, vocês encontram em qualquer lugar aí, tem lojinhas de cabelo, lojinhas de utilidade, sempre tem esses elastiquinhos assim, ó, de silicone. Aí nós vamos fazer tipo uma xuxinha, ó, pega uma quantidade que vocês querem aí, ó, e vamos fazer tipo uma xuxinha nessa parte aqui, ó. Aí vocês veem quantas voltas vocês querem dar. Eu vou dar só duas, pra ficar mais fácil pra gente poder passar o cabelo aqui dentro, ó, tá vendo? Coloca o dedo assim, ó, enrola aqui, pra gente passar o cabelo aqui, ó, tão vendo? E traz pra cá. Olha como é que fica. Tá vendo aqui, ó? Fica um torcidinho bem bonitinho, ó. Aí vocês veem e dá uma apertadinha pra ele ajustar mais. assim, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Desse jeito. É que é ruim sem espelho, né, gente? Não dá pra ver muito bem, mas vocês voltaram entendendo, né? E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Pego o elástico, pego uma quantidade de cabelo. Esse print-out que eu fiz lá no Instagram, vocês gostaram muito, as meninas que têm Instagram. Aí eu falei, ah, eu vou levar lá pras meninas do YouTube, porque muitas de vocês aqui não têm Instagram, né? Então, por isso que eu trouxe, ó. Faz a xuxinha, aqui, ó, com o elástico, vou dar duas voltas só. Lembra? E aí, coloca o dedo aqui embaixo, ó, puxa o cabelo, ó, pra cá. Assim, aí dá uma apertadinha. Olha como é que fica. Fica assim. Não tá tão certo esse. Fiz assim, ó. Aí, ou vocês podem usar solto, da forma que vocês quiserem, ou vocês prendem aqui atrás, ó, tá vendo? Eu, geralmente, eu prendo atrás. Ou eu faço um rabo, também fica bem bonito, ó. Pega e prende os dois aqui atrás, com o elástico também. Prende ele aqui, bem assim, soltinho, sabe? Ó. Aí, vocês vão ajeitando, deixando igual o outro, ou vai afrouxando, ou vai apertando mais, da forma que vocês quiserem. Aí, essa parte do cabelo solto aqui, ou vocês podem estar fazendo um babyliss, fica bem bonito, né? Essa parte aqui do cabelo tudo solto, ó. Se a gente fizer um babyliss, ele fica muito bonito, tá? Mas o charme tá aqui, ó. O charme tá aqui. Aqui em cima, essa parte aqui, ó. Que fica muito bonitinho, ó. Espero que esteja dando pra vocês verem. Tá vendo? Fica bem fofo, tá? Aí, vamos acertando aqui, afrouxando, deixando do jeito que vocês quiserem. Ah, também dá pra gente fazer um rabo de cavalo, ó. Ficaria assim, com o rabo de cavalo, né? Ah, eu tenho muito calor, não consigo usar o cabelo solto, Sully. Pronto, gente, ó. Faz um rabo de cavalo assim, ó, que também fica bem bonito, fica bem chique. Eu também gosto bastante, assim, usando com o rabo de cavalo. Olha que lindo que fica, tá? Vamos para o segundo penteado. O nosso segundo penteado já é uma coisa mais Kim Kardashian. Sim, uma coisa bem chique. Nós também vamos deixar aqui separado o máximo no meio. E vamos dar uma penteada, assim, ó. Com um pentinho fino, pra deixar o cabelo bem retinho aqui em cima, principalmente, ó. Tá vendo? Aí, essa frente aqui, como eu tenho franja, eu gosto de colocar ela atrás da orelha. Só essa frente aqui, ó. Pra ela não me atrapalhar na hora de eu prender o cabelo pra trás. Tá vendo aqui, ó? Coloca assim. Prende aqui também, amiga. Assim, ó. Meio família Adams. Pega uma xuxinha que vocês tiverem, xuxinha preta, normal. E vamos fazer aqui um rabo aqui atrás, mas aqui, ó, cobrindo a orelha, tá? Porque a gente coloca um brincão assim, ó, fica bem chique. Então, vamos prender o cabelo. Ó, amores, dessa forma. É em um franje, então fica mais difícil na hora de arrumar. Mas aí, ó, tem uma pomadinha que eu gosto bastante, essa daqui, ó. Tem a cabelinha na frente. Eu adoro essa pomada, porque ela prende tudo. E aí, eu coloco aqui, ó, ela fica bem certinha. Mas olha, como fica um penteado chique, não fica? Fala, gente, ano novo, uma noite de Natal. Puxa bem aqui em cima, ó. Se o pentinho fininho assim é ótimo. Puxa bem, que fica ótimo. Seus cabelinhos meus aqui não tem jeito, gente. Eu tenho aquele cabelo no meio da testa. Baby hair, né? Que fala. Então, não tem como tirar isso daí. Mas vocês vão ajeitando com a pomada, ó, que vocês tiverem um creminho, que seja. E vai escondendo os fiozinhos. Olha só. Fica muito bonito. Fica bem chique, né? Com uma roupa. Aí, você pode colocar também um rabo assim pra frente, ó. Fica bem bonito. E simples, né? Só lambe aqui. Parte ele bem certinho no meio. Lambe e põe o cabelo assim de lado, ó. Fica muito bonito, chique. Eu adoro esse penteado. Faço quase sempre. Vamos para o nosso terceiro e último penteado. Lembrando, gente, que esse penteado que eu tô fazendo aqui serve também pra cabelo cacheado, tá? Qualquer cabelo dá pra fazer esse penteado que eu tô fazendo, tá bom? Vamos lá, então. O nosso terceiro penteado vai ser um coque. Um coque bem bonito, né? Um coque assim. Eu gosto de coque mais despojado, né? Eu gosto de uma coisa mais soltinha, uns fiozinhos mais soltos. Mas aí... Tá borrando aqui a minha maquiagem. Mas aí vai de vocês, tá? Da forma que vocês quiserem. Eu vou fazer um coque que eu faço sempre, que vocês me veem sempre aqui. Vou subir bem o cabelo, assim, puxado bem pra trás. Assim. E vou prender. Assim. Tá vendo? Eu já deixo aqui o fofo, ó. Já deixo aqui o fofo. Ou eu vou puxando, assim, ó. Deixo aqui um fofinho, ó. Pra ficar assim. Tá vendo? Eu tenho bastante cabelo, né? E aí, esse fofo fica naturalmente. Ó. Assim. Puxa. Que o fofo volta, caso ele saia. Tá vendo? Assim, ó. O rabo de cavalo ficaria assim. E aí, eu dou a volta no cabelo todo, assim, ó. Uma volta. E vou puxando ele pra frente, assim, tá vendo? Vou puxando ele pra cá. E vou enrolando aqui o cabelo. Ó. Tudo. Esses fiapinhos que fica... Deixa eu subir a câmera. Esses fiapinhos que fica aqui, ó. Dá pra gente colocar dentro do coque. Ele fica lá dentro. Ó. Tá vendo? E aí, a gente pega um outro elástico. Eu pego esse colorido, mas pego um preto, tá, gente? É porque eu não tenho aqui. E coloco por cima, assim, ó. Dando duas voltas. E puxando o cabelo pra frente, ó. Puxando o cabelo pra frente. E prendo bem assim, ó. Tá vendo? Ó. Ele já fica no fofo, já. Mas caso vocês queiram mais, vai puxando assim, ó, os fiozinhos. Tá vendo? Ó. Vai puxando assim pra frente. Que ele fica bem bonito. Os fiapos. Tá colocando pra dentro. Olha. Tá vendo? Eu amo o coque, porque eu acho que valoriza muito o rosto. Valoriza os acessórios que a gente for usar. Então, eu adoro o coque por isso. Porque eu acho que valoriza mais o nosso rosto. O nosso que a gente tá usando. E esse é fácil. Vocês viram, né, ó. Depois só vai puxando aqui. Pra poder ajustar da forma que vocês quiserem. Da forma que vocês acharem que fica melhor, ó. Vai afrouxando. E arrumando. Ó. Quiser colocar também nessa lateral aqui, a pomada, fica bom também. Aí, só na lateral, dá pra gente usar o pentinho fino pra puxar bem, ó. Embora eu goste de ir mais espojado. Mas assim, esse aqui vai com todo mundo, né? Dá pra todo mundo usar. Olha só como é que fica chique, gente. Como é que fica bonito. Esse coque é super fácil. Que é um rabo de cavalo. Né? Um rabo de cavalo normal. E eu fiz aqui um coque com vocês, ó. Fica bem bonito. Olha como valoriza a maquiagem. Como valoriza acessório. Fica muito bonito, gente. Olha. Lindo, lindo, lindo. Se quiser soltar o fiozinho, só vim aqui soltar, ó. Fica bonito também. De um pega-rapaz. Olha, fica bonitinho também. O meu tá meio torto aqui hoje. Ele não tá querendo, né? Assim, ó. Tá vendo? Também fica bonito soltando uns fiozinhos. Fica chique, gente. Qual que é clássico? E chique. Então, eu gosto bastante. Então, tá muito calor, né? Geralmente, Natal tá calor. Tá chovendo, mas tá cabafado. Eu gosto de ficar com o cabelo preso, ventilando tudo aqui. Porque eu sou de baforida. Mas é isso, ó. Vocês gostaram desse coque? Eu acho que foi porque eu mais gostei. Vidas! Esse foi o vídeo. Fiz três penteadinhos aqui. Super fácil pra gente estar usando no Natal. E trazer mais vídeos pra vocês. Inclusive, opções pro Ano Novo, tá? Então, comenta aqui se vocês querem. Esse tipo de vídeo, novamente, pro Ano Novo, tá bom? Fala no Instagram pra gente conversar por lá, minha amiga. Tô te esperando lá no meu Instagram, Carlos. Não foi lá ainda? Fala pra gente conversar, tá bom? E um beijo no coração lindo dessa vida. O coração cheiroso nesse ano, gente. Que coisa linda. A gente se encontra no próximo vídeo. Seremos aqui juntos amanhã, amiga. Estaremos. Beijão e até lá.